É Campeão! É Campeão! É Campeão! É Campeão! Salve, salve, nação tricolor! Dudu Damasceno na área e meus amiguinhos, é campeão! É campeão e nada mais importa, nada mais interessa. Eu fiquei até com medo, né, porque o rival jogava por dois resultados iguais e foram duas feias, meus amigos. 2x0 domingo passado, 1x0 gol do Roger Carvalho. Peço perdão ao Roger Carvalho. Deixa a tua curtida, teu like, teu joguinho pra fortalecer o trabalho. Se inscreve no Borreleão caso ainda não seja inscrito e diga lá nos comentários porque o Roger Carvalho é o melhor zagueiro do futebol mundial. Beleza? Antes de mais nada, me jantar nem como é que eu vou falar aqui. Saindo depois de quase uma hora e meia da Arena Castelão, com o título na mão. Muitas coisas pra serem faladas, né, sobre o técnico de Rogério Senna, se fica esse site, vai saber essa semana. Série A batendo na porta. Mas nesse momento, nesse vídeo, o que importa é o título estadual. O título estadual que o outro lado, né, falou que seria fácil conquistar. Tem vídeo do presidente dele falando que seria facinho. E a gente, com muita humildade, com um pezinho no chão, vencemos as duas partidas, jogando mais bola. Ah, o Ceará teve mais chances nesse segundo jogo. Foda-se, bicho. A gente já tava jogando com o regulamento debaixo do braço aqui. Aos 10 minutos, quando a gente teve nossa oportunidade, o Roger Carvalho foi lá e fez 1x0. Garantiu o nosso título. Fora os ameaças, né, o rival tentando, tentando. Improdutivo, não conseguiu fazer nada. Nem com cachaça, nem com feijão, nada. Deu Fortaleza com o técnico do Zeca Rogério Senna e colocou o Romarinho titular. O torcedor ficou chiando. Mudou ali o time. Ele sempre sabe o que faz, né? Não à toa, são 75 partidas e dois títulos já. Um nacional, que tem time aqui no estado, que não sabe nem o que é isso. E um estadual. Perdeu um ano passado e ganhou outro agora. Só peço aqui que fique, Rogério, sim. Se ano passado eu tava falando merda aqui, pedindo a saída dele. Ainda bem que a diretoria não ouviu. Que ele me escute agora, que louco, né? E fique no Fortaleza, apesar de proposta de Atlético Mineiro e pá. Aqui você é valorizado. Aqui você vai fazer ainda mais história e cravar seu nome aqui no Fortaleza. E obrigado a todos os guerreiros que lutaram até o final. Derley, que mesmo no banco de reservas levou o cartão amarelo, sempre brigando em prol do Fortaleza, lutando dentro das quatro linhas. Parabenizar e agradecer ao presidente Marcelo Paz por mais um título, bicho. São nem seis meses e é o segundo título. E daqui a pouco tem Copa do Nordeste com semifinal. A gente podendo alçar voos maiores, né? E se a gente conseguir a Copa do Nordeste? Qual vai ser a desculpa do outro lado? Qual vai ser a desculpa dos pequenininhos, hein? Bicho, é isso. É isso. Comemore, zoe bastante. Fresque mesmo com seu rival. Cuscanalense. Hoje não tem noção, não. Fresque com Cuscanalense. Pode fazer a porra toda, que é tudo nosso e nada deles, bicho. Um abraço. Curte, se inscreve e bora, leão. Valeu!